Olá, pessoal! Como vocês estão fazendo hoje? Bem-vindos a nossa aula de língua inglesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Este é o projeto Ceduca em Ação, que terá programas diários com aula para o Ensino Médio. Eu sou a professora Lia Leme e estou aqui com vocês com a aula de hoje. Vamos continuar nossos estudos hoje e nós vamos aprender aqui sobre o Reader's Letters, que são as cartas ao leitor. Vamos lá com a gente? Vamos ver o que nós temos hoje? Então, nós temos aí as Reader's Letters. E temos como habilidades ler e conhecer o gênero Reader's Letters. para vocês saberem como é que ele funciona lá no Enem, tá? Lembrando a vocês que o nosso trabalho aqui todo é focado para as provas do Enem. E se você ficar nos acompanhando aqui, vocês vão aprender bastante, umas dicas super legais para vocês se darem bem lá na frente. Então, vamos lá. A carta do leitor, que é o Reader's Letters. É um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. Esse gênero possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, aquele feedback dos seus leitores. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo, assim, seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Então, é o quê? É um feedback que você vai dar àquele veículo que deu aquele tipo de informação. Pode ser ele um jornal, pode ser uma revista, pode ser pela internet. Então, as opiniões, sugestões, críticas e perguntas, elogios e reclamações dos leitores vão ser publicadas e podem ser visualizadas por qualquer pessoa que acessar aquela matéria. Nós temos aqui como principais características da carta de leitor. Os textos são breves e escritos em primeira pessoa. Por quê? Porque é uma opinião dele a respeito daquilo que ele leu. Sempre se trata de temas atuais e de caráter bem subjetivo. É muito particular. Ele não pode falar em nome de todo mundo, ele fala daquilo que ele pensa a respeito. A linguagem é sempre simples, clara, objetiva, bem informal mesmo. A presença de destinatário e remetente, ele é obrigatório. Por quê? Porque ele tem que se identificar, tem que se mostrar, né? Ele não vai dar, fazer uma opinião, apesar que ele poderia ser anônimo, mas dependendo do tipo de matéria, é necessário que haja essa identificação. O texto é expositivo e ele é argumentativo. Ele expõe aquilo que ele pensa e dá suas referências a respeito. A estrutura de como fazer uma carta do leitor. A carta dirigida à sessão de carta do leitor deve ser de caráter formal e ter uma introdução, uma comunicação e uma finalização. A introdução possui os seguintes elementos. O timbre, que são os dados de identificação da pessoa que escreve a carta. Geralmente vem o quê? Vem o nome, o sobrenome, o endereço completo. Muito raramente é necessário um tipo de identificação oficial. Isso depende muito da matéria. Depende do teor, eles exigem que haja essa identificação um pouco mais detalhada e pedem algum tipo de identificação, como o RG, por exemplo, o número de telefone. Normalmente, ele informa mesmo o seu e-mail para receber algum tipo de informativo ou se comunicar com outras pessoas. Sempre é necessário colocar o local e a data de onde ele está falando, a cidade de onde é escrita, dia, mês e ano do comunicado. O endereço do destinatário é o nome do jornal ou da revista, o endereço, a sessão que se destina. Então, assim, lá embaixo, se for eletrônico, automaticamente, quando ele faz o lançamento dessa resposta, já vem lá em um rodapé esses informativos de quem foi, já vem todo o cadastro dele e ele já coloca no rodapé o nome da pessoa, a data que ele mandou, de onde ele é, porque vem um cadastro pré-feito antes de ele fazer essa carta. O interessante da carta do leitor, vamos, assim, nos remeter um pouco antes da internet, desse boom da internet. Então, a gente pode falar que a carta do leitor que nós temos hoje é um subtipo daquela carta que nós conhecíamos antes, que essa geração de hoje não é muito familiar. Por quê? Porque, antigamente, quando era colocado um tipo de matéria num jornal, numa revista, as pessoas escreviam realmente aquela carta. Aquela carta mandava, postava no correio e chegava lá nos editores, eles faziam a leitura, faziam alguns arranjos, se necessário, e faziam a postagem da matéria de reprodução, de resposta, de feedback. Hoje, por conta da internet, todo esse acesso é feito de forma imediata. Então, da mesma forma que nós temos as revistas de forma física, o jornal, existem também as cartas do leitor que são postadas de forma tradicional, mas o veículo pela internet é muito mais comum, porque você acessa a matéria ali automaticamente, você já pode comentar, já pode dar o seu feedback, já pode dar a sua opinião a respeito. Então, nós falamos que a carta do leitor é um subtipo da carta tradicional que nós usávamos anteriormente. A comunicação, ela consta das seguintes partes, a linha de saudação, a fórmula utilizada com mais frequência, é diretor, senhor, depende a quem ele se remete, quem escreveu a matéria. O corpo da carta, que vem o quê? Vem a exposição das ideias, a sua opinião, a argumentação em torno daquele tema. A despedida, o agradecimento, assinatura, que é quem está fazendo o comentário, a crítica, e o detalhamento da assinatura, que é o nome completo, do remetente, e essas opções que dependem do veículo, ele vai pedir esses dados que são particulares àquele material que foi veiculado. Aí você fala, você pergunta para mim, ah, teacher, por que você está me falando isso? Poxa, isso aí é uma coisa assim tão, sabe, tão que ninguém usa? Usa sim. E eu vou provar para você que nós usamos exatamente no Enem. No Enem, em 2017, eles soltaram uma questão muito interessante e foi muito debatida na época, exatamente por esse nível de assunto. Ela foi muito comentada e eles aproveitaram esse tipo de motivação e colocaram isso aí numa questão do Enem. Então, eles pegaram uma carta de uma leitora lá nos Estados Unidos e postaram aqui para uma prova de inglês. Então, vamos ver aqui. Olha só, eu coloquei porque você que está nos assistindo e nos acompanha, você vai saber que nós falamos sobre as técnicas de leitura. Então, quando a gente vai fazer uma leitura, seja de qual gênero for, você tem que se atentar por detalhes, os detalhes de leitura para você fazer compreensão e responder a questão. Então, vamos relembrar aqui para a gente poder ver aqui que eu já separei mais ou menos. A gente vai ver o quê? As palavras cognatas, que são aquelas palavras que se parecem com o inglês. Aqueles grifos, que são as pistas tipográficas, que a gente envolve data, nome, imagem, qualquer tipo de pista informativa que esteja ali sendo identificada, seja mostrada. Temos também o quê? As palavras que são repetidas, porque se elas estão repetidas, é porque elas têm uma importância muito relevante dentro do texto. E alguns itens, as palavras que você já conhece e você mantém ali circuladinho as palavras que você não conhece, porque ela vai fazer parte do contexto lá no final da sua leitura. Então, vamos lá. Girls' death by gunshot is rejected as a symbol. New article, May 6th, 2013. Olha só, já está grifado o quê? Que nós temos como título aqui algo assim muito marcante. Nós temos uma data que é 6 de maio do ano de 2013. O que nós temos interessante, se você for dar uma olhada todinha aqui no texto, você vai ver que foi soltar, foi postada essa matéria no The New York Times, exatamente no dia 6 de maio de 2013. E essa pessoa, a Emily Louboutin, ela imediatamente repostou, deu um feedback a respeito da matéria. Então, tudo o que vocês estiverem vendo que está em negrito e sublinhado são pistas que você deve se atentar. Então, vamos lá. I find it aborrent that the people of Buckersfield are not willing to learn a lesson from the tragic shooting of a 2-year-old girl by her 5-year-old brother. I am not judging their lifestyle of introducing guns to children at a young age. But I do feel that it's irresponsible not to practice basic safety with anything potentially lethal. Guns, knives, fire, and so on. How can anyone justify leaving guns lying around, unlocked and possibly loaded in a home with 2 young children? I wish the family of the victim conformed during this difficult time. But to dismiss this as a simple accident leaves open the potential for many more such accidents to occur. I hope it doesn't have to happen several more times for legislators to realize that something needs to be changed. O que eu coloquei? As palavras que estão sublinhadas de azul, o que são? São as palavras cognatas. Então, fala sobre lesson, que é lição, tragic, que é trágico, lethal, que é letal, practice, que é prática, basic, family, victim, comfort, accident, potential, legislator, difficult. Então, são as palavras cognatas. As que estão lá em verdinho são o que? As palavras que se repetiram. Guns, o que são guns? São armas. Children, crianças. Accidents, acidentes. Então, se foi repetida, ela tem importância. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre armas, crianças e acidentes. Olha só que a gente praticamente já matou a questão. Vamos lá na frente. No que diz respeito à tragédia ocorrida em Buckersville, a autora da carta enviada do New York Times busca recorrer ao acidente noticiado como fato isolado, responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente, apresentar a versão diferente da notícia, expor sua indignação com a negligência ou reforçar as necessidades de proibição do uso de armas por crianças. O que vocês acham que é? Vamos lá? Expor sua indignação com a negligência de portadores de armas. Então, vocês viram assim, que deu para a gente poder pegar o teor sem precisar de traduzir o texto. Thank you very much for being here with us today. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Fiquem ligados. Após o intervalo, a gente tem aula com o professor Ivair, de língua portuguesa. Kisses to all of you. Beijo para os meus alunos, Cauane, Wilker Filho, para o Isaías, que estava de Covid, mas estava assistindo nossas aulas. Kisses for all of you. Bye-bye. Have a nice day. See you next time. Bye-bye.